Olá pessoal, aqui é a Leodenice Camargo e hoje eu vim trazer essa aula deliciosa pra vocês. Hoje vamos aprender a fazer muffins de chocolate. Essa massa aromática, linda e deliciosa que vai encantar o seu paladar. Bora aprender comigo? Para darmos início ao nosso muffin, eu tenho aqui 190 gramas de farinha de trigo. E eu vou colocar aqui em uma peneirinha. E juntamente vou adicionar 50 gramas de cacau. Eu quero peneirar esses ingredientes. E agora eu vou deixar essa mistura reservada. E agora no bowl da minha planetária, eu vou adicionar 160 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente. E agora vamos bater essa manteiga até clarear bastante. E agora que ela está bem clara e leve, eu vou adicionar 130 gramas de açúcar refinado, 2 gramas de sal e 40 gramas de glucose de milho. Ela é um pouco pegajosa, tá? Então tem que colocar com a ajuda de uma colher. E vamos novamente bater essa mistura. Aqui eu tenho 130 gramas de ovos. Ovos clara e gema. Eu coloquei e misturei os dois para facilitar. Enquanto essa minha mistura bate, eu vou adicionar esses ovos em 3 vezes. Como é um excesso de gordura, a gente faz isso para que consiga homogenizar de forma mais fácil. Agora eu vou retirar essa mistura da minha planetária. E agora, sobre essa mistura, nós vamos agregar a mistura seca que peneiramos no início. E eu vou peneirar aqui pela segunda vez. Dessa forma, nós oxigenamos melhor a farinha e o cacau. E a gente consegue um resultado bem melhor de textura. Eu vou adicionar a essa mistura, 8 gramas de fermento químico. Fermento em pó. E peneiro tudo novamente sobre essa mistura. E agora, nós vamos agregar os secos à minha mistura de manteiga. É complicado, tá? É uma massa mais pesadinha. E é isso mesmo. Então, a gente vai mexendo aos poucos. Tentando incorporar. Quando eu misturo aqui, quando eu consigo envolver a maior parte dessa mistura seca, eu vou entrar com 110 gramas de leite. Pra mim terminar de conseguir homogenizar essa minha massa. E agora, com minha massa já bem homogênea, nós vamos adicionar 150 gramas de gotas de chocolate. Essas gotas de chocolate podem ser da sua preferência. Eu estou utilizando aqui um chocolate belga ao leite. Mas pode ser meio amargo. Amargo, o que você preferir. Agora, vamos dispor essa massa em forminhas. Para facilitar o meu processo, eu preferi colocar a minha massa em uma manga de confeitar. Mas tem que cortar bem grosso a ponta, para que consiga sair as gotas de chocolate. Para bolos, de forma geral, pessoal, sempre é 2 terços do tamanho da forminha. Em termos de quantidade. Se você tiver as forminhas de muffin mesmo, que são um pouquinho mais altas, pode utilizar que fica ainda mais bonito. Eu estou utilizando essa aqui de cupcake. E outra forma de assar também, seria em forminha de empada. Ó, sobrou um pouquinho de massa, eu coloquei aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho umas gotinhas de chocolate meio amargo aqui. Elas são mais escuras que ao leite. Eu gosto bastante para dar uma decorada. Eu gosto de colocar algumas gotas aqui, em cima dos meus muffins. E agora, eu vou levar meus muffins para assar em forno a 180 graus, por aproximadamente uns 25 minutinhos. Quem tem forno elétrico, liga somente a resistência de baixo, que vai ficar numa textura mais interessante. E já vou mostrar o resultado para vocês. Acabei de tirar os nossos muffins do forno. E agora, de imediato, eu vou retirar eles dessa forminha e colocar sobre uma grade para que esfrie. E agora, dessa forma, eu vou deixar eles esfriarem na grade para podermos servir. Vamos ver a textura de um, como ficou por dentro? Se você preferir, pode comer assim, quentinha também. Gente, olha isso. Essa massa é perfeita. Ela é saborosa, tem um cheiro maravilhoso. Uma cor linda e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Vamos partir para ver como ficou. Olha. Olha, as multas de chocolate ao leite, mais clarinhas no meio. Super úmida, saborosa. E eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Muito obrigada pela companhia. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.